Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e gente, minha linda, fofa, maravilhosa, nós chegámos ao fim deste nosso Natalara, como assim? Pelo meio, várias vezes eu pensei que não fosse possível nós conseguirmos ter um vídeo por dia, até o Natal, dia 24, hoje, está a acontecer, hoje, dia 24, não é o dia em que eu estou a gravar este vídeo, eu não estou assim, neste dia, muito provavelmente, eu neste dia, neste preciso momento em que vocês estão a ver o vídeo, eu estou de pijama a fazer docinhos para logo à noite a nossa ceia. Obviamente que, obrigatoriamente, este vídeo tinha que ser um vídeo pré-gravado para vocês, porque no dia de Natal eu não poderia estar a gravar vídeos para vocês, porque vocês são muito importantes, obviamente, mas neste dia eu quero que vocês e eu se dediquem inteiramente à família, a fazerem os preparativos, a simplesmente passarem tempo com as pessoas, a sentarem-se à mesa e a conversarem com a pessoa que está perto de vocês, percam esse tempo. Portanto, a minha mensagem de hoje é exatamente a mesma do ano passado, é impressionante. Se vocês quiserem ver a mensagem do ano passado, eu vou deixar aqui para vocês verem, porque realmente é a pedir-vos que percam um bocadinho de tempo e esquecer todas as outras coisas que estão à vossa volta, saírem das redes sociais neste dia, para realmente darem atenção à família, às pessoas que estão à vossa volta, que são as mais importantes. E neste vídeo eu queria também, obviamente, agradecer o imenso, o imenso carinho que vocês me passaram desse lado. A imensa força que vocês me passaram para realmente avançar e a cada dia trazer mais um vídeo, hoje mais um, Sara, tu consegues mais um, todos os dias trazer um vídeo por dia neste mês de dezembro, até o Natal. E foi muito importante para mim, essencialmente, pelo vosso feedback, pelos comentários em todos os vídeos, em todos os vídeos eu tinha carinho e algumas das pessoas, algumas das minhas seguidoras, aquelas mais queridas, mais fofas, que estão sempre comigo e que realmente a cada vídeo que eu colocava, elas estavam lá, a comentar. Podia não ser naquela horinha, mas elas comentaram todos os vídeos. E isso é de louvar, isso é carinho, isso é amor e eu não tenho como compensar isso. Obviamente que eu tentei com este vídeo, que eu vou deixar aqui, que é o sorteio, que acaba hoje, à meia-noite, portanto vocês ainda hoje podem participar, mas eu não posso retribuir muito mais do que isto, porque realmente o vosso carinho é inexplicável e eu quero acima de tudo agradecer-vos, desejar-vos hoje, depois de todos os desejos que vocês também me deixaram a mim, deixar-vos hoje um desejo de muito feliz Natal, que vocês hoje tenham tudo aquilo que vocês mais desejam. E obviamente que eu espero que esses vossos desejos envolvam a vossa família, a paz, o amor, o carinho, tudo isso que é tão bom e que nós só damos valor quando não temos. Portanto, valorizem este dia, aproveitem este dia, aproveitem cada momentinho com a família, cada momentinho, porque realmente, infelizmente, mais tarde ou mais cedo vocês vão vir a sentir falta. Para não demorarmos muito e para vocês não perderem muito tempo a ver o meu vídeo, eu quero mandar-vos um grande beijinho, muito, muito grande, muito obrigada por estarem desse lado e nós vemos-nos no próximo vídeo, que não é amanhã, mas que é muito brevemente. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau!